E fala galera, beleza? Quem fala aqui é tudo do canal Tática 21, estou trazendo aqui mais um vídeo de Just Cause 3 E bora lá né Só não sei onde é que eu tenho que ir É pra baixo que eu tenho que ir Obviamente Só queria saber se era em cima ou se era embaixo Ativar o Yng Sud aqui Faz um tempo que eu não jogo, então tem que aprender de novo aqui Beleza, vamos começar então aqui Ok, então Tanques invencíveis Qual é a boa notícia? E como isso é a boa notícia? Sabemos que muitas partes deste tanque são manufaturadas em uma refinaria próxima Tá bem, Dima, vamos conferir Ah não, 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 muito perigoso Tel pode invadir esses sistemas Ah, não, não, não Tel vai consertar este tanque e depois vamos vendê-lo Ter tanto a doença quanto a cura Valeria bem mais Ah, você está pensando em desenvolver uma nova arma Tá resolvido então Nós três em um trabalho de quebrar e pegar Certo Nós vamos criar uma distração Você acaba com os reforços Depois juntos atacamos a refinaria Parece um bom pano Não, 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 não Toque nisso Curte isso aí, doido Claro que o trabalho apresado sempre fica pra gente, né Porque afinal é o rico, destrói tudo, né Acho que deveria se chamar destruidor, né Porque é o que ele faz melhor E não o rico, né Porque, né Vai, caramba, salário é assim Ei, rico Quando você chegar lá vai encontrar um brinquedinho que preparamos Vamos causar uma distraçãozinha sutil Só preciso acabar com os melicos que aparecerem Entendido? Entendido Que avião é esse que eu nunca vi? Helicóptero, aliás Helicóptero Nossa, que lugar diferente Eu não tinha reparado que tinha coisa aqui Mas é três quilômetros Não tem viagem rápida pra lá, não? Ninguém assiste o vídeo ainda com... Caralho, onde é que tá? Ah, ele tá aqui a pertinha Ih, não dá não Vamos olhar a perna mesmo Vamos subir mais alto que a gente... Ih, caralho Tá Não era esse meu prêmio Rico Tá afim de contar o que tá acontecendo pro seu velho amigo Sheldon? Parece que você tá deixando muita gente nervosa Sabe de algo sobre os tanques bacanas do Diravelo, Sheldon? Suponho que sim, meu velho De onde você acha que eles vêm? Da vizinhança amigável da agência, claro A mão negra pagou uma nota preta por eles E o que é a mão negra? Um grupo de mercenários que trabalha para Diravelo Caras grandes, de voz assustadora Tanques com escudo de Bavário A mão negra tem um acordo com o Diravelo Compreende? Eles ficam com uma parte do Bavário também Esta teia que tecemos é complicada, amigo Mas acho que era só isso mesmo Então vamos aqui, ó Tentar passar o rio Na malandragem dos bug louco aqui Que o jogo dá pra gente, né? Que é ativar, desativar, engasso de subir Ativar e Fica subindo assim E aí, bora, né? Acho que vou pegar uma carona nesse barco aqui Caralho Eu sei que você tá aqui pra me ajudar Então vaza Vaza Eita Quando você tá na água Geralmente aparece um monte de barco, né? Porque o... Ó, tá vendo? O jogo vê que, tipo Você não quer ficar na água Ninguém gosta muito da água Já que tem bastante parte que é água Aí, quando você tá chegando perto da água Ou você tá na água Aparece muito rápido Algum tipo de barco Seja jet ski Seja iate, né? Ou seja um... Barco desse aqui Lento pra burro Nossa, mano Ah, não foi aqui que ele roubou aquela paradinha lá do... Como é que ele... Do tanque? Brindão? Acho que foi quem Vai deixando aquele like Galera Se inscreve no canal Se você não é inscrito Para eu não perder os próximos vídeos Do canal, né? Porque Ninguém assiste vídeo desse jogo aqui Só tô fazendo por Que eu quero Só por causa disso mesmo Bora lá então Meio bugado Mas foi Beleza A gente vai ter que dominar aqui Pelo que eu vi Ih, tem uma... Uma sniper ali Beleza Tinha munição de RPG ali também Paralho A gente já domina em vídeo Essa aqui, né? Missão principal Já domina em vídeo E já faz uma missão secundária junto Da própria missão principal Pelo que eu acho, né? Não tenho certeza Bora lá Sutil Bem na hora Mostre pra eles, Rico Acabe com eles Eu queria saber só como é que atira Oxe 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 Não tem... Ah, né? Pode fazer isso aqui, ó Aproveitar, né? Caramba Mas é difícil, hein? Essa arma aqui é fudida, hein? Opa Cadê? Cadê? Ah, tá aqui Caralho Eu já tô mais é pra pegar um RPG aqui Cadê? Tá Melhor Nota máxima, Rico Aprovado Vá pra plataforma na refinaria Você pode ser nossos olhos Essa refinaria de Bavário O que ela faz? Extrai Bavário de outras pedras e metais O resultado é um Bavário mais puro e mais fácil de usar em armas Só que menos estável Há muitas dessas refinarias? Algumas Sabemos que o Bavário usado para construir nosso tanque veio dessa refinaria específica Por meio da análise da composição de alguns minerais residuais Ao identificar os vestígios de vários minerais e compará-los com o mapa geológico de Médici Ah, obrigado, Theo Era só isso? Beleza, dá um tempo pra chegar aqui, ó Ei, vocês dois vêm ou? Ei, nem todos podem voar, ok? Mas você pode fazer asa pra você Beleza Então Vamos nos divertir Use a caixa de controle Deve levantar Dá pra ver a sua expressão de soberba daqui Que soberba? Deixa de ser convencido, Rodrigues Rodrigues? Esse é o nome dele? Bora lá, esses logs estão demorando um pouco, hein? Vou falar pouco nos vídeos agora, só pra vocês escutarem mais o show Cobra-me, começarei a baixar os arquivos Anda logo Anika, eu estou no Droga, outro firewall O disco está usando uma criptografia muito avançada Vai levar mais tempo Dá nada, não? Que bom que está impressionado, mas não vamos aguentar muito mais Só snap Estou quase lá Esses protocolos de segurança são potentes Tô nem aí Essa criptografia é bem mais avançada do que eu esperava Tel Tô Nem Aí, termina logo Baixando os dados agora Só mais um pouco Terminei, vamos! Novo plano, tem um helicóptero no hangar Vamos lá, vou dar cobertura Nossa Estamos avançando, Rico Nos proteja Fazendo isso Rico, nos dê cobertura Nossa, nem bugou ali, né? Saindo da cobertura Cuide da gente, Rico Isso é enorme É a refinaria principal Eficaz Mas é muito fácil de sobrecarregar Se jogar muito Bavário rapidamente Tudo vai para os ares Estamos indo, Rico Nos proteja Caralho, mas não morre É Cuidado Tem mais deles Rico Temos que avançar Nos dê cobertura Já tô fazendo isso, ô cacete Inimigos a caminho Cadê as armas? Dá munição, caralho Acabou a munição das armas Acabou as munição das armas Que merda Tem munição aqui, ó Rico Use o seu ganjo Certo Tire a gente daqui, Theo Rico Dê cobertura Tipo? Tipo em quê? A barra tá limpa Quase Quase limpa RPGs lá embaixo Acabe com eles Cadê? Você fala como se eu nunca tivesse feito isso antes Pegue esses caras, Rico Bora lá, Fica Tem tempo que tá aí, mano Mais inimigos chegando Estou surpreso por ainda estarmos vivos Com suas habilidades de hacker Estou surpreso também Corde essa língua Ou eu vou esquecer que você tá aí Fazer um pouso repentino Calma, garotas Nada mal, Rico Nada mal? Só isso? Tô aqui debaixo do helicóptero atirando Tomando chumbo aqui E vocês Vai cagar Daí onde eu tô vendo esses tiros, mano? Não adianta atirar ali Vai, desce logo esse avião Aí acabou Inimigos abaixo Acabe com eles, Rico Acho que deu bosta Obrigada, Rico Tudo limpo Vamos levar essa informação pra Dima Fique bem Beleza Então mais uma missão aqui Principal terminada Não vou mais prolongar o vídeo Eu vou tentar fazer vídeo de 15 minutos No máximo aí Porque as vezes estão ficando muito grandes Então é isso aí Se inscreva no canal se você não é inscrito Opa Sim, por que não? Né? Se inscreva aí se você não é inscrito Deixa aquele like se você curtiu É isso aí, né? E no próximo vídeo Falou Até mais Usei a informação da refinaria Para construir um protótipo Talvez contra-ataque o tanque Faça o teste de campo Encontre Theo nas coordenadas Ficarei com o Mario Tchau E aí E aí E aí O que é isso?